Foi o negócio da Cláudia Leite com o Silvio Santos. Aquele shortinho endemoniado que a Cláudia Leite tava. Agora ela tava com a roupa pior agora no carnaval. Mas Cláudia, pelo amor de Deus, Cláudia. Roupa é comunicação. Não dá pra você dizer que você é crente com uma roupa igual a da prostituta. Roda a bolsinha na esquina de Copacabana. A prostituta tava com a roupa mais tampada que a tua no carnaval, Cláudia. Por que você não bota um vestidinho tampado? Porque ela quer vender o produto. Muda, amiga. Não tá legal, amiga. Não tá batendo. Ali, quando você falou, eu gritava. Porque era tudo que eu queria. Você começou a mostrar como que o Silvio Santos é gênio, né? Porque ele é um gênio da comunicação. E você mostrou que ela entrou numa de se ofender por ele falar. Que roupa, hein? Que roupa bonita. Tá bonita? Ele quase falou a palavra gostosa. Ela com um micro macaquinho, entendeu? Rebolando, balançando a bunda. Ela achou que tava todo mundo, olha que pureza, é isso? Gente, que planeta que a pessoa está? Não consigo entender. E ali você falou tudo que eu queria falar. Aí você começou a falar. É de longe a minha favorita de todas as suas análises. E o que que acontece? Quando eu assisti o vídeo, era uma situação de uma treta que deu entre a querida, maravilhosa, lindíssima Cláudia Leite, que também é cristã, inclusive, que ela declara a fé dela em Jesus. Ela é uma linda, escultural, canta super bem e tal. A Cláudia Leite e o maravilhoso, admirável Silvio Santos. Foi uma treta muito tempo atrás. Que também é um judeu, né? E é um judeu, exatamente. Ele declara a fé dele e com muita veemência. Ele fala muito... E ele nunca desrespeitou o Senhor Jesus, nunca deixou de honrar. Ele sempre se posicionou de uma forma extremamente respeitosa, até porque a mulher dele é cristã. A filha diz que é cristã. Então ele é maravilhoso, eu também amo ele. E ele é judeu, judeu de até... Eu estava vendo um dia desses aí e estava passando frases do Eclesiásticos e tudo mais. Mas enfim... Ele é maravilhoso. E essa treta, lembra dessa treta, há muito tempo atrás, que ela foi no... Mas como é o nome do evento? Meu Deus! O evento que eles fazem aqui é... Era o Teleton. Teleton. Teleton, que é como se fosse o Criança Esperança lá deles, né? É o evento beneficente que eles fazem. E aí ela foi com um vestidinho agarradérrimo, embalado a vácuo. Nada contra isso. A Cláudia Leite é o trabalho dela. É, e na realidade, eu não lembro se foi antes ou depois, mas ela estava dançando de body, né? De maiô. De body. Ela estava dançando de colã, né? De colã. E fazendo uma dança toda sensualizada ali. É, dançando assim, dançando é o tchan, dançando é o tchan. E abrindo a perna, fechando a perna. E eu até brinquei, eu falava assim... Balançava a bunda assim pra trás, ela fazia aqueles movimentos insinuadores, né? E aí você entra... Era quase uma dança do acasalamento, né? Era uma dança que simulava movimentos sexuais. Era um fato. Fato. Ninguém tá julgando. Até porque a dança tem muito disso. A gente vai entrar nisso, eu falei nisso também na época. Mas conta aí, faz o prólogo aí pra depois... Mas aí eu me lembro, ó... Quem nunca assistiu esse vídeo, pelo amor de Jesus Cristo, vocês têm que assistir esse vídeo no canal do Ricardo. É, não é bem legal. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Porque aí... Foi em 2018. É só colocar lá Cláudia Leite e Ventura que já vai... Isso. Já aparece. É. E a treta qual foi? No Google, não. No YouTube, né? No YouTube. Isso, no YouTube. Aí a treta qual foi? Pra resumir, pra todo mundo entender. A Cláudia foi no programa do Silvio. O Silvio, ele não tem papa na língua, ele não tem freio, ele já tá... E a minha filha, ela fala assim, que quanto mais velhas as pessoas ficam, menos as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. As pessoas arrotam na frente das outras, soltam um na frente das outras. Se você continua vendo o seu vídeo, a sua aparência aqui, parece que dá uma informação muito importante. Algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano. O início de um novo ano há de se iniciar. 2025. E quem sabe você ainda não dê um jeito. De mudar a sua vida. A sua vida financeira, você está estagnado, parado. E não consegue dar um rumo para a sua vida. Tá ganhando um salário mínimo, tá insatisfeito, tá infeliz. Às vezes tá desempregado. Quer fazer uma nova renda. Entrar em um novo serviço pra ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida. É trabalhando com a internet. Direto da sua casa, do seu lar. Usando o seu celular, o seu computador. O que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das suas mãos, literalmente. Se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar pra você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho. Somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Então, veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Minha avó, antes de morrer, ela soltava um cumprinho e falava desculpa. E continuava conversando. É, quando ainda fala desculpa, né? Porque às vezes não nem fala mais. Os velhinhos só levantam a banda assim e continuam falando e tá tudo bem, entendeu? Mas isso tem uma explicação também, eu vou chegar lá também. E aí o Silvio, super livre, ele é um barato, ele olha pra Cláudia de cima e embaixo e começa a tecer elogios e dizer que ela tava, literalmente, ele não falou com essa palavra, mas ele falou que ela tava gostosa na linguajar dele, né? E aí foi muito engraçado, porque ao invés dela levar na brincadeira, você faz a linguagem corporal que é o máximo, que ela se ofende, ela se incomoda. E aí virou uma treta mimimi na internet de que ele tinha cometido assédio sexual e não era nada disso. O cara super bem casado, apaixonado pela mulher, você acha que o cara vai olhar e vai querer levar de fato ou vai cantar uma mulher dessa na televisão? Óbvio que não, óbvio que ele tava brincando. Só que ela levou pra esse lado e aí depois ela trocou de roupa e foi um clima, enfim. Mas você deu um show naquela interpretação e o que eu mais amei foi quando você entrou naquela parte. do cérebro. Tá, legal. Ali. Eu quero que você fale sobre isso pras pessoas, porque eu amo isso. Você já... Praticamente nesse prólogo que você deu, o meu áudio tá baixo, o pessoal tá falando que tá baixo, senão de repente... Pra mim tá ótimo. É. Às vezes é... Eu que tô berrando, gente. Calma, deixa que eu... Ou então era bom as pessoas botarem fone de ouvido, né? Porque o fone de ouvido, não, de verdade, ajuda pra caramba, né? Mas vamos lá. Isso. Eu vou até segurar assim, ó, pra ver se vocês ouvem melhor aqui. Mas enfim, como é que tá? Tá baixo ou não tá? Vamos lá. Quem acha que... Ó, vou deixar ele assim e aí você fala. Quem acha que tá baixo, diga, tá baixo. Quem acha que tá bom, diga, está bom. Então vamos lá, quero ver. Bom, mas eu tô ouvindo isso. Então deixa eu ver, mas vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero a partir de agora. Então põe lá. Está baixo ou está bom? Está bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá ok. Vamos lá. Melhorou. Tá ótimo. Vamos ver. Tá ótimo. Tá bom. Vamos ver mais um pouquinho. Está bom. Mais alguém... A maioria tá dizendo que tá bom. Tá ótimo. Então vamos lá. Então é o seguinte. Pra eu ficar com as mãos livres aqui também, porque vai ser uma briga de titãs Eu e Sara Chima, os dois falam mais do que o homem da cobra e do que o feirante. Não, eu parei agora. Eu tô com a boca boa. Agora eu quero só que você faça. A gente fala mais do que o homem da cobra e feirante em final de feira. Então a gente vai falar pelos cotovelo aqui. Então é o seguinte. O que que acontece? Naquele dia, pra refrescar um pouco a memória da galera, a Claudia Leite foi fazer uma apresentação no Teleton. Então, aí é que entra, mais uma vez, o tal da linguagem silenciosa. Que não é somente minha expressão, mas são sete aspectos. E um deles é justamente o rito da mensagem, que é o setup da mensagem. Onde você tá? E a gente vai falar sobre isso duas vezes. Onde você tá? Onde você vai se apresentar? Quem são as pessoas que estão lá? E aí, destoou demais a Claudia Leite em relação aos outros artistas, os outros cantores. Porque realmente ela se apresentou de maiô. E aí o Silvio... De colar. É. Colar cavado. De banho, né? Cavado, melhor e cavado. E ela abria as pernas, fechava as pernas e fazia aquele negocinho assim também, né? E aí... E aí, o Silvio, né? Ele não deixa barato. O cara é um entertainment, não é? Um cara que manja de entretenimento, manja de pau. Verdade. Manja do improviso pra caramba. E ele falou, vou pegar essa deixa, né? Essa deixa que ela jogou e vou trazer... Não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Não vou fazer vender. Exatamente. E começou a falar, né? Mas você, hein? Mas você tá diferente. Mas você... O que que aconteceu? Nossa, mas é diferente das outras vezes. E ficava olhando pra ela, né? Lógico. A cultura meio que mudou. Muitas coisas mudaram. Realmente é uma piada grosseira. Era. Era uma piada grosseira, né? Mas não o assédio. Porque no dia seguinte, começou a dizer que o Silvio tava assediando a Cláudia Leite. O assédio, você precisa ter uma relação, inclusive, até de poder pra acontecer o assédio. Você pode tá cometendo uma indelicadeza. Você pode tá cometendo uma agressão verbal. Uma falta de educação, né? Sem educação. Mas assédio. Você precisa ter uma situação que a outra pessoa se sinta assediada. Ou seja, eu não tenho como sair. Com a agida. Com a agida, né? E aí é o assédio. Porque se você tá na rua, alguém mexe com você, você manda pra aquele lugar. Ou você tá me importunando. Ou se é uma coisa constante, você vai chamar ali a polícia, enfim. Se é algo que fica constante, vai mudar de passar por ali, enfim. Até porque a gente vai chegar nesse ponto também, onde que você controla e aonde você não controla. Então essa é a primeira parte. Então ali existia uma piada, talvez, mais grosseira. Tudo bem, eu aceito isso. Mas não existia assédio. E aí ele veio com aquela situação. Olha lá. E a mulher dele tava na plateia, tanto é que eu falo da... E ela, tipo, meio até... Aparece, a câmera pega ela. Pega, pega a Rebeca. A câmera pega ela fazendo assim, ah, e ela fazendo assim, ah. Pega a mulher dele, pega a Rebeca. Pega, acho que era a... Não sei se era a... Não era a Silvia, é a primeira. É a... Esqueci o nome da primeira filha. Não é a Silvia. Ah, eu sou peça. Enfim, se alguém souber, diz aí. Mas acho que é... Esqueci o nome. Mas enfim, tava ela também, né? E ela, tipo, assim, meu Deus, meu pai. Aquela coisa. É morrendo de vergonha. Falando ali sobre o que... Aquela coisa. E aí chega uma hora que... E ele olhando, mas olha só, mas que que é isso, hein? Nossa, mãe, hein? Ela falou, o que você tá sentindo, Silvio? Ele falou assim, eu estou excitado. Aí ela chega... E aí ela faz umas caras de boca, assim, tipo... Porque tava começando aquele lance do politicamente correto, que tudo era uma agressão, tudo era assédio, tudo era um bode e tal. E aí, lembrando que é um show de entretenimento, é um show de palco, né? Você... Cíntia, é isso aí. É a Cíntia que tava lá. E aí, por isso que eu gosto de deixar os negócios comentando aqui, que o pessoal vai... Que o povo ajuda, né? Ajuda, ajuda, ajuda. E aí ele fala, não. Ela falou, ah, você está excitado com a... Sei lá, com a dança, com a energia. Eu falo, não, estou excitado com você mesmo. E aí ela faz outras caras de boca, tipo... Faz um asco, assim, mesmo... E aí... Ela fala assim, não, então vamos pra cá, vamos pra lá. E naquela hora eu até falei, puxa, é... Dizia o assunto, né? Já vai pro vamos ver. E se eu não me engano, a outra dança... Vira, né? Vira o assunto, né? E aí ficou aqui o negócio de querer colocar ele em saia justa. Eu acho difícil alguém colocar o Silvio Santos em saia justa, porque ele tem uma bagagem absurda, né? Então, vamos lá. O que que acontece? E aí partiu... Eu fiz a análise dizendo, olha, assédio não houve. Mas houve realmente uma piada do tio do churrasco, uma piada de mau gosto, uma piada... Eu não vou nem dizer mais... Uma piada do tio do churrasco. Mais grosseira. É, aquela repaveu pra comer. Do tio sem noção. É, entendeu? E aí fica aquela situação... Mas a pergunta que não quer calar. Como a pessoa que quer encontrar Jesus, quer encontrar Deus, não ser enganado pelo homem? Vamos lá. Não tem como você frequentar uma igreja... Ah, eu vou fazer parte de uma igreja. Se você não andar perto e não ver a vida familiar daquela pessoa. Por exemplo, eu fui fazer parte uma vez de uma igreja num lugar. E eu falei, ah, eu acho que vou ficar por aqui. Eu via sempre a mulher muito calada. Um dia... Um dia, o pastor tava pregando. No meio da pregação ele falou, porque se a gente descobre que o marido bate na mulher, a gente faz o quê? E aí eu tô esperando ele dizer, a gente aparta o casal pra tratar, né? Pra ver se tem um jeito de mudar. Se não tiver jeito de mudar, tem que separar. Porque a Bíblia clara diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento inclui dois mandamentos. Amar ao próximo como eu me amo. Então no segundo mandamento eu tenho dois. Porque eu tenho que me amar pra conseguir amar o outro. Então eu não posso nem casar, nem viver dentro de um matrimônio, se eu não consigo me amar. Porque eu não consigo amar o outro. Tô me enganando. Peraí. Se uma mulher fica no relacionamento que um homem espanca ela, bate nela, ela não se ama. Ela não podia nem estar casada. Porque ela não tem capacidade de amar, porque ela não consegue amar ela. Sim, não se dá respeito. Então já tá tudo errado. Ela nunca tinha nem que ter casado. Porque ela não tem capacidade de amar. Então tá tudo errado, tá quebrando. O segundo mandamento é coisa gravíssima. O pastor pega e fala assim, não, se a mulher, se o cara bate na mulher, o que a gente faz? A gente fala pra continuar lutando pelo casamento. Opa! Ali eu arregalei um olho. Arregalei um olho e falei, ih, que esquisito. Por quê? Porque já não é assim que eu penso. Eu falo, não, a gente tem que tratar o casal. Vamos ver se aquele homem é um cara com um problema sério que nunca vai mudar. Tem gente que nunca vai mudar. Sim. Que é violento, é doente, é problemático. Tem transtorno de personalidade. Demônio e outras coisas mais. Junto, tudo junto. Não sei, transtorno, tudo. Mas tem gente que pode ser tratada. Que é comportamental. Que é comportamental. Ou que às vezes é um espírito. Se expulsa o espírito, a pessoa fica boa. Já vi por causa de história absurda. Então, a gente não sabe. Tem que tratar, tem que acompanhar. Não, não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi que só tem uma saída. Tem que a mulher, tem que aguentar. E aí, eu... Opa! Você falou, tem alguma coisa aí. Aí, depois, quando eu estive num particular, eu perguntei, olha, falei, você tem filha e você tem neta. Falei, o que você fala, você vai ser provado pela tua boca. Cuidado, porque você tá botando teu na reta. Passado algum tempo, eu presenciei uma situação onde ele foi abusivo com a mulher dele. Não de agredir fisicamente, mas emocionalmente. Quando isso aconteceu, eu, então, fiz uma reunião com eles pra conversar. Porque a mulher me procurou pedindo ajuda. Então, quando eu cheguei pra conversar, ele fechou os punhos pra mim na reunião, assim. Eu, uma mulher, de 1,70m. Ele, muito maior. Somente eu, ele e a mulher dele. Ele fechou. Eu só fui perguntar, olha, eu acho que a gente tem que tratar isso. Isso não é legal. Eu posso ajudar. Eu tenho muitas pessoas pra indicar. Tenho pastores que são psicólogos maravilhosos pra indicar. Um homem, pra você falar com um homem. Não sou eu. Não preciso ser eu a pessoa pra ajudar. Ele fechou os punhos assim, aí falou, você não me conhece. Eita, já é. Dentro do gabinete pastoral. Eu, ele e a mulher. E aí, o que que acontece? Numa hora dessa, eu vejo que eu não posso estar debaixo de uma autoridade, uma pessoa que faz isso. Entendi. Eu não preciso orar. Então, a pessoa, ela tem que perceber, né? Você precisa ver a vida familiar daquela liderança. Porque não tem como esconder. Uma hora, os filhos manifestam. Olha os filhos. Olha a mulher. Olha o marido. Olha a vida. Fique num lugar onde as pessoas sejam normais. As pessoas não são perfeitas, têm problemas. Elas têm suas lutas. O filho do pastor, às vezes, faz besteira. Tem suas lutas. Mas olha, principalmente, o casamento daquela liderança. Olha se ele trata bem a mulher, porque a mulher representa a noiva de Cristo. Então, mas e aí? E aquele lance de você não poder separar? Pois é, isso aí, existe um texto bíblico muito claro sobre isso. Por quê? Porque Jesus não tinha derramado o seu sangue ainda. Então, ele estava falando, principalmente, da questão de física quântica ali. Ele estava falando, principalmente, da questão da união dos corpos espirituais. Tá, mas aí... Não havia um meio a não ser a morte de você fazer essa separação. Então, mas hoje, você acredita que um... Porque, assim, a gente sabe... Ele fala que pode separação em caso de adultério, mas ele não fala de novo casamento. É esse o problema. As pessoas querem unir separação com o novo casamento. Porque, como a gente fala, tem gente que tem transtorno obsessivo de narcisista. O cara tem transtorno de personalidade antissocial. O cara meio psicopatinho ali, gosta de judiar. Isso. E aí? Aquela mulher ou aquele homem, porque é vice-versa. Sim. Vai ter que ficar naquele casamento pra sempre? Então, vamos lá. Não. Vamos lá. Primeira coisa, são assuntos diferentes. Porque a gente quer botar tudo numa coisa pra simplificar. Não é simples. Primeiro, quando a gente tá falando desse assunto, a gente tá falando o seguinte. Primeiro, como que Deus criou o casamento? Como é que é pra ser o casamento? Qual é o projeto inicial de Deus? Vamos ver se o povo tá fazendo do jeito que Deus falou pra fazer? Então, mas se não tiver fazendo... Porque ela só, se Deus criou... Fez errado. Então, vamos lá. Fez errado, aí a pessoa fez tudo errado. É. Casou errado. É. Escolheu errado e agora ela se converte e chega na igreja e quer enfiar na cabeça da pessoa a forma de crente. Não é assim. Porque foi tudo errado, agora vai ser tudo certo? Não. Não é assim. Não tem varinha mágica de Harry Potter que muda assim. Não. Não é assim. Então, o que acontece? Ah, a pessoa casou errado, fez tudo errado. Vamos tratar? Vamos tratar. Vamos ajudar como os pastores. Nós vamos ajudar. Mas não tem muito como você mudar coisas que começaram muito errado. Isso. Tive um... Entendeu? Tem um deadline. Tem um limite que você falou... Mas aí, para isso que existe a igreja, o acompanhamento pastoral, o cuidado. Não é simples de se resolver. Não, eu não acho que sim. Por esse motivo é que... Vê quantos assuntos você tem. Por esse motivo é que eu hoje... Um dos trabalhos que eu faço semanais no meu canal do YouTube é live de aconselhamento sentimental para solteiros cristãos adultos. Por quê? Porque eu respondo milhares e milhares de perguntas de aconselhamento sentimental. Porque eu fui me especializando em algumas áreas, Ricardo. Sim. Senão, eu não consigo ajudar as pessoas porque eu fui transformada em áreas dificílimas. Uma das áreas que eu me especializei foi a área das vontades. Biblicamente, teologicamente, eu estudei e mergulhei. E até hoje é uma das áreas minhas favoritas de trabalhar com as vontades. Entender a estrutura das vontades. Entender como lidar com as vontades. O ser humano nas igrejas não é ensinado, não é tratado isso. É quase ignorado. Ignora as vontades, nega as vontades, faz jejum. Não é assim. Tem coisa que você vai ter que encarar, entender, raciocinar. Tem coisa que você vai ter que buscar uma terapia. Sim. Tem coisa que a raiz da sua vontade pode ser uma coisa, um trauma, uma coisa muito grave. Cada situação é uma situação. Então, o que a gente vê? A gente vê muito pessoal socando farinha do mesmo saco. Aceita Jesus. Então. Não é assim. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão O Eric Suárez. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, que acompanhem o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Para ver esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês, para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado. E me chama no WhatsApp aqui, que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês, ou muito mais do que isso aqui, apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clica agora e chama lá no meu WhatsApp, que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, tem nada a ver com joguinho de apostas, não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? O que é que eu creio que vocês têm visto aí na internet, é um trabalho honesto e seguro, que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá agora.